Agora eu vou. Eu já esqueci. Agora sim, agora sim, bebê. Tu já vai pra onde? Eu não tô acreditando, tu tá perguntando. Eu tô perguntando. Eu vou trabalhar. Tu vai o quê? Trabalhar. Tu vai trabalhar? Parece até um milagre. Tu trabalhar, viu? Alguém tem que pagar as contas dessa casa, né, Magalinha? Se não é eu, tu não quer trabalhar também. Você disse que o dia hoje tava desse jeito, chuvoso. Viu trabalhando. E tu vai trabalhar de que mesmo, hein? Eu não falei pra tu, Magalinha. Desde que eu falei pra tu que eu quero trabalhar. Tu falou isso pra mim quando? Eu trabalho lá em frente ao bar das tripas. De que tu vai trabalhar? Moto táxi. Pedro viajou pra São Paulo. Aí disse, viu, fica no meu lugar. Vou passar muito tempo fora aí, ó. Lá é movimentado, lá é cheio de cliente passando lá. E é muito motocic. A concorrência é grande, mas o Bill vai mostrar o serviço lá. Porque o Bill tem um diferencial que os outros motocicam tem. Tá muito nervoso, tá não? Eu tô nervoso não, Magalinha. Deixa eu apertar aqui. E o que é isso aí, Bill? O que é isso? Olha. Tira a mão, tira a mão. E por que eu não posso pegar? Porque esse chocolate aqui é para os clientes. Ah, então é para os clientes. É, o chocolate, as balinhas, os docinhos, é para os clientes. Cada cliente que subir, que sentar aqui na garoupinha do Bill, que abraçar, que nós deixar no lugar, ela vai comendo chocolate e diz, não tem mototaxi que serve um chocolate, Magalinha. E eu tô pensando para o trabalho de colocar uma cafeteira. Esse mototaxi aqui só carrega os clientes de mulheres? Não. Não vai homem, não? Porque lá tem um salão de beleza, lá é muita cliente de mulheres. Ah, sei. Lá pertinho do barato. Mas eu tenho que adiantar, Magalinha. Não, peraí, peraí, só um pouquinho. Só um pouquinho, peraí, vai entender as mulheres, eu tô com pressa, já deve ter cliente lá esperando. Sobe na moto. Ainda bem que tu deixou eu subir para ir embora. Aqui, ó. É necessário que vai ficar aqui. Você dá um jeito, você bota uma cordinha, amarra aqui na sua cintura, qualquer coisa. Mas aqui, cliente subiu aqui, ela não vai encostar em você não, tá bom? Agora sim, eu não quero pegar você, assim, quando for cliente homem, você pode tirar ela e deixar em qualquer lugarzinho e você vai embora. Agora, se for cliente mulher, a cerâmica vai ficar aqui. Porque ela vai subir aqui, ela não vai encostar em você. Magalinha. Agora tem uma coisa, se eu pegar essa moto passando, qualquer lugar que seja, que não esteja com isso aqui, esteja com cliente mulher na garupa, já sabe que não pode voltar para casa. Como tu acha que eu vou trabalhar com isso aqui, Magalinha? Não importa. Não importa. Você amarra na cintura, não tem uma cordinha, não? Eu posso levar aqui na frente por enquanto? Pode, mas desde que ela vinha para trás. Agora, se eu pegar você por aí, sem a cerâmica, com uma mulher na garupa, já está sabendo, não volto nem para casa. Já sabe, né? Magalinha, eu tenho que trabalhar com isso aqui, Magalinha. Com certeza. Ai, como é que as clientes vão se segurar? Ai, elas vão se segurar? Elas vão botar a mãozinha aqui atrás, ó. E se segura. Agora, só apertar. Ei, eu tenho que achar. Ah, fica aí, fica aí. Pegou. Eu estou vendo. Tu viu a sorveteria nova que abriu ali? É chique, ó. Sorvete maravilhoso. Tem até açaí. Uma delícia. Tu viu? Espera aí, espera aí, espera aí. Para nós ir lá. Posso não. Estou todo podre? Estou ajeitando. Ah, quer dizer que pode deixar de tomar um sorvete mais eu para ajeitar a moto. Mais rápido, eu vou pagar. Eu vou pagar o sorvete para nós. Ah, frio. Eu gosto de sorvete não. Ah, tá bom então. Beleza, então. Eu vou ali agora dar um banho nela. Cuidado de você, igual cuida de uma... sei lá. Não sei não, não. Oi, primo! Diga aí, você está ocupado? Ah, está na academia, está malhando. É, eu sei. Deve estar todo suado, né? Mas não tem problema nenhum. Eu queria te convidar para ir na sorveteria comigo. Desliga. Vou pagar tudo. Desliga, desliga. Viu? Desliga, desliga. Pode vir, fique tranquilo. Não precisa nem tomar banho. Desliga, desliga, desliga. Estou esperando aqui na frente, viu? Tchau. Sobe. Coisa maravilhosa. Sobe, pega o capacete lá. Traga o capacete. Sobe! Pega o capacete ali, sobe! Eu vou pegar o capacete, mas vou para o meu primo, que ele vem de moto. Sobe! Eu não vou com você. Vá cuidar de sua jumentrinha, que eu vou passar uma veterininha com o meu primo. Tchau, fui! Deixa eu lá ter coragem de ir. Eu vou atrás. Ô, Magrela! 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 Tchau. Que pra viajar é a melhor coisa do mundo! Isso eu sei! Isso aí, que eu tô cansada de saber. Eu quero saber, porque tu tá usando o lance da viagem, senão viajar daqui 4 dias! Sim, é pra poder ir acostumando é igual o sapato. O sapato quando você caça, se você não acostumar o pé numa viagem longa... Já tu dissesse isso? Vai criar calo. Sim, mas eu tenho que repetir, pra tu aprender. Tchau, Galen. Aí eu tô colocando aqui um encostozinho. pra poder ficar bem acolchoadozinho e no caminho você vai ver que vai ser útil se você quiser eu vou contar pra você lá, que só tinha só esse pra lá só tinha esse? aí tu encontrou logo e já começou a usar antes e tu vai tomar banho? tu vai tomar banho com ele no pescoço? não, tu faz pergunta difícil demais vem cá, vem cá, vem cá Magrela, Magrela, sai de eu, Magrelinha eu não vou nem pegar mais água que eu ia pegar não eu tô no teu pé é, Magrela, pelo amor de Deus, Magrela, eu já falei pra tu mil vezes deixa eu ir quieto, pelo amor de Deus, não aguento mais em sinal eu não confio em tu não eu não confio em tu não Magrela, eu já falei que isso aqui é pra poder ir acostumando o pescoço então faz o seguinte tu quer ir acostumando o pescoço? tem quanto tempo que tu tá usando isso aí? foi desde que eu cheguei de lá sim, mas que hora foi que tu começou a usar? foi logo cedo logo cedo que hora? tá com as 5 horas já tu tá fugindo de mim por quê? não tô fugindo não, Magrela, eu só quero que tu deixe eu quieto eu vou deixar você quieto eu tô ficando com medo de tu, Magrela vai pegar água você fique quieto não, ocupa as suas mãos eu vou ocupar minha mão não, não, não quem vai usar agora sou eu não me der eu sabia, viu eu sabia que tu tava me escondendo alguma coisa eu tava certa eu sempre tive certa eu sempre tive certa eu sempre tive certa eu tava pintando a loja quando eu fui comprar lá na bala tu não ia acreditar aí eu ah, interessante, pintando a loja que foi essa mesmo? ah, pintando a loja de roxo ô Magalinha, eu juro pra tu tá pintando a loja tá pintando? vim aí! tá pensando que eu sou o quê? tá pensando que eu sou o quê? ele vai voltar ah, mas ele vai voltar mas quando ele voltar ele vai me pagar o rapaz, o rapaz tá com pancha no pescoço ele tá pensando que eu sou besta Eu não sou besta não. Eu vou ficar aqui perto daquele que ele mais gosta. Uma hora ou outra ele vai desaparecer. Quero ele saber. Eu vou ficar aqui o tempo que eu só preciso. Se for pra dormir aqui, eu vou dormir aqui em cima dela. Uma hora ele chega e eu vou ficar aqui esperando. E aí